Em um ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. O programa Tribuna Livre. Diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas. Acho que também tem muita gente lutando para procurar as soluções para esses problemas que enfrentamos. E hoje o programa recebe uma moradora microempresária ali da região do Macedo. Vamos saber um pouquinho da história dela e um pouquinho dessa história do bairro do Macedo com a Luciana. Boa noite, Luciana. Boa noite. É um prazer muito grande tê-la aqui. Você é guarulhense ou nasceu em outra cidade? Eu nasci na cidade de Guarulhos mesmo. Que hospital? Eu nasci no Hospital Pio 12, né? Então já morou, nasceu pertinho ali, já foi bem pertinho? Sim. Desde a minha infância eu moro no Macedo, né? Em Guarulhos. De uma família grande, né? Mas seus pais não são aqui de Guarulhos? Então, meus pais. Meu pai é pernambucano, é do norte e minha mãe é do interior de São Paulo. E você trabalha com o que, Luciana? Eu agora atualmente sou proprietária de escola de cabeleireiro. Onde fica? É no centro de Guarulhos. E nós estamos vivendo nesse momento um problema muito difícil. A questão... O país passa por uma crise muito grande. Como é que você sente isso, Luciana? Então, eu, no caso, assim, na minha escola, as nossas escolas de cabeleireiro, eu trabalho muito com as pessoas carentes, né? E geralmente, as duas escolas, a gente faz bastante serviço social também. E eu tenho um apoio de outras empresas da área da beleza, né? Então, vou falar pra você, abalou, abalou, né? Mas a gente tá caminhando. Estamos caminhando. O número de estudantes diminuiu nos últimos tempos? Como é que você tem sentido isso? Olha, diminuiu sim. Diminuiu bastante. Na área, assim, do cabelo, né? Até em relação, assim, a pessoas que estão à procura. Que geralmente os custos são pagos e são custos caros, né? Então, geralmente as pessoas também não... O que mais reclamam? Que não tem o dinheiro pra estar pagando um curso. Ou até os clientes, a maioria dos clientes nossos reclamam também. Não tem dinheiro, às vezes, até pra cortar um cabelo. E eu passo diariamente corte grátis o dia inteiro nas duas escolas. É realmente uma situação complicada por qual eu passo o país. E isso afeta não só o empregado, mas também o empresário. E também, além de todas as dificuldades, nós temos a questão dos impostos, Luciana. Como é que você enfrenta essa questão dos impostos? Até pra você manter a sua escola, as obrigações contratuais. Como é que está essa questão? Então, a questão dos impostos, né? Os impostos aumentaram muito também. Eu tenho... Por ter duas escolas, a gente arca com bastante pagamentos, né? Então, pagamento de imposto de funcionário. Tenho... Muitas coisas, né? Então... Olha, há pouco tempo eu montei uma empresa de comunicação chamada TBL Comunicações. Aliás, dá uma procurada aí nos canais do YouTube também, do Facebook, TBL Comunicações. E você vai encontrar a nossa empresa. E eu acabei descobrindo muito disso que a Luciana está falando. São muitos impostos e muitas vezes, né, Luciana? Não sei se você sente isso. Você acaba pagando esse imposto e não sentindo que está sendo um retorno. Isso. Com certeza. É verdade mesmo. Você sente... A questão da luz é muito cara. A questão da água é muito cara. E você... Eu não sei se as escolas sofrem com a falta de água. Como é que está essa questão? As minhas, as duas unidades minhas, eu... Em uma semana a gente trabalha três dias com água e os outros três dias a gente tem reservatório. Então a gente não... Não temos água todos os dias, não. A gente trabalha muito, muito com falta de água. Você acha que falta uma posição mais enérgica do poder público para tentar resolver essa questão? Ah, com certeza. Falta mesmo. Com certeza. Você acha que falta pulso? Falta... A nossa cidade, eu sinto que está um pouco parada. Por isso que a gente discute muito a nossa cidade aqui. Eu acho que falta um pouquinho de empenho. A questão de... De gostar mais da cidade e de exigir que sejam feitas as questões que nós pagamos. Não é justo a gente pagar, por exemplo, pelo tratamento de esgoto. E o esgoto não é tratado. Sim, eu até estava dando uma olhada nas nossas contas de água, né? A minha conta de água do ano passado vinha numa faixa de 348 reais. Assim, cada unidade, né? Isso porque a gente trabalha muito com... Nós guardamos, assim, em reservatórios água. Então tem dias que a gente trabalha com água fria em cima do cliente, mas com o reservatório, né? E os outros dias com água da rua. E agora este ano as minhas contas de água estão chegando, 843 reais. Então dobrou-se. Nossa, é uma coisa muito complicada. A água, luz, então, demais, demais. É, a luz é uma coisa que todo mundo está sofrendo muito. Eu queria que você me falasse, além da sua parte como empresário, que vem sofrendo muito, né? Você acabou tendo contato com muita gente carente. É impressionante quando a pessoa não tem dinheiro nem para cortar o cabelo. É verdade. Isso tem muito a evolução? Tenho, tenho. Eu trabalho muito, eu faço muito serviço social. Ah, é? É, eu trabalho muito nos bairros. Dentro das escolas? Em bairros, escolas. E faço serviço como se fosse um anjo da madrugada. Trabalho em rua, moradores de rua também. Me conta essa história e como é que é isso? A gente, eu tenho uma equipe, né? Nós trabalhamos em seis, às vezes até dez cabeleireiros ou alunos voluntários. Então nós vamos muito para o bairro, centro de Guarulhos, a gente faz muito. Então geralmente a gente tem a parte do corte, tem a parte da alimentação. Tem bem a alimentação? Isso. Como é que vocês conseguem esses alimentos? Porque acaba sendo caro hoje em dia, arroz e feijão está muito caro. Aliás, o preço do tomate está virando joia, né? Então, eu faço também cursos, apresentações técnicas e profissionais trazem alimentos em troca. Então na troca a gente... E você tem ideia de quantas pessoas você já ajudou nesse tempo? Aliás, há quanto tempo você faz isso? Ah, eu já faço serviço social há 27 anos. A área do cabelo... Caramba, então você já perdeu a quantidade de pessoas que ajudam. Já. E a questão do cabelo, às vezes parece besteira, bobeira, mas a autoestima é importante até para a pessoa. De repente a pessoa está desempregada, cabelo comprido, a barba por fazer e de repente um corte de cabelo, uma pintura no cabelo de uma mulher, renova as energias. Nós fazemos bastante, assim, essa área da beleza, nós trabalhamos bastante com meninas de rua também, carentes, né? Então uma vez na semana nós fazemos, no caso assim, o momento da beleza. Então a gente pega sempre uma pessoa que seria uma moradora de rua, nós fazemos coloração gratuita, cortamos cabelo, barba diariamente nas duas unidades. A gente trabalha muito com... O meu forte também é muito trabalhar com pessoas carentes de rua. É muito interessante. Eu acho que às vezes a pessoa comum acaba fazendo até muito mais do que o Estado, né? O Estado, os governos estaduais, federais e municipais, acabam tendo um auxílio muito grande de pequenos empresários, como a nossa convidada de hoje. E o bairro que você mora, o bairro do Macedo? Bom, você viu ali crescer no seu entorno. Sim. Quais são os grandes problemas que você vê ali? Então, na área do Macedo, assim, a parte do saneamento, né? Eu moro ao lado... Saneamento ainda ali no bairro do Macedo? Caramba! Eu moro também ao lado de um rio, que agora, no caso, ele está canalizado, né? Mas a gente sofreu muito... Chamado córrego dos japoneses, se eu não me engano. Sim, sim, nós sofremos muito. E até hoje, ele sendo canalizado, às vezes, há invasão na rua do rio. Então, ali, o rio é a parte de segurança também, a parte de segurança principalmente. Bom, e diante de microempresária que é moradora do Macedo, você acabou conhecendo o José Miguel, ele que é o presidente do PTC. Me conta essa história, como é que foi isso? Então, eu estou nessa área já há mais de 27 anos, né? E eu conheço uma pessoa que é da área do cabelo também, que ela, conversando com o presidente, ela, no caso, me indicou. Ela falou, olha, a Luciana é uma pessoa que trabalha muito com pessoas carentes. Eu tenho muito conhecimento com pessoas, né? E ela me apresentou a ele. E, nisso, a gente estava conversando, conversamos bastante, e ele me fez o convite. Isso, a intenção, seria o quê? Seria fazer um trabalho mais social, posicionar a prefeitura para que ela trabalhe mais pelo social? Seria mais ou menos isso? Sim. Seria a militância. Hoje, Luciana, eu sempre comento aqui, que na Câmara Municipal, por exemplo, só tem duas mulheres. Me parece que as mulheres são metade dos eleitores, mas ela acaba não escolhendo as mulheres. Por que você acha que acontece isso? Eu sempre pergunto isso para as convidadas. Por que você acha que a mulher não consegue angariar a confiança das mulheres? Principalmente nas questões eleitorais. Por exemplo, demoramos anos para ter uma presidenta. Sim. Como é que, como buscar a confiança? Você sente que você consegue convencer essas mulheres que a política ainda pode ser um negócio sério? Ah, com certeza. A gente tem que manter e trabalhar dignamente, né? Trabalhar e mostrar para as pessoas diariamente o que é a nossa proposta, né? Minha proposta é a área do social e a área da beleza, né? Bom, estamos no minuto final aqui. Quero agradecer muito a Luciana. Ela, que é empresária de escola de cabeleireiros, deu uma lição aqui para nós de postura. Muito bacana esse trabalho que você faz com os moradores de Rui e as pessoas carentes. Quero te agradecer muito a sua presença. Muito obrigada, tá? Igualmente. Quando se precisar, pode voltar aqui para a gente... E me dá um telefone, hein? Deixa um telefone que a pessoa possa te ligar. De repente ela quer te ajudar? Produção, presta atenção nesse telefone para a gente marcar aqui. Qual o telefone que as pessoas podem ligar para até tentar te ajudar? Nós temos o telefone fixo, que é o 2229-4759. Repete. 2229... 222... Ela fala muito rápido. 2229... 4759. Tá certo. Liga para ela tentar ajudar. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Minha Cástro. Minha Cástro. Minha Cástro. Minha Cástro. Amém. Amém. O programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. E hoje vamos falar um pouquinho de educação com uma professora que já trabalha há muito tempo aí na área e vai nos contar um pouquinho da situação aqui da educação de Guarulhos. Ela que tem o nome, olha, eu sinto que é um pouco mais difícil, mas eu vou tentar. É a professora Benjaminita. Boa noite, professora. Boa noite. Fala aí certo o seu nome? Falou corretamente. Ai, que beleza. Olha, e a professora, ela já tem um trabalho extenso na educação. E uma educação é um assunto que eu gosto muito. Vamos já perguntar de cara para ela como é que está a educação. Primeiro, vamos perguntar para ela se ela é guarulhense. Você é guarulhense? Não, eu não sou guarulhense. Quanto tempo você mora aqui? Mas eu moro aqui há 40 anos. Ah, já é guarulhense. Então eu tenho essa cidade como a minha cidade, cidade de Guarulhos. E você mora em que região ou quais regiões você já morou? Eu moro no Parque Continental há 30 anos e trabalho também próximo, né, ali no Jardim Moreira. Então essas regiões, para mim, são as regiões que eu estou sempre presente e conhecendo as dificuldades. E o seguinte, e a educação da cidade como é que está? Olha, a nossa educação, eu vejo a educação de Guarulhos com necessidades de melhorias, né? Nós temos, assim, uma clientela muito grande e eu percebo que a educação de Guarulhos ainda está com déficit de creches para atendimento às mães e até escolas de educação infantil, de ensino fundamental, para que nós possamos atender melhor a nossa comunidade. E é um problema difícil de ter uma solução, professora? A falta de vagas em creches? Sim, sim, é um problema, né? Porque precisa ter vagas, poder público. Tem que construir novas escolas, novas creches, para que possa atender a nossa população, que vem crescendo a cada ano. A senhora é a favor de convênios com entidades, com ONGs, até construir as creches ou acha que o caminho não é por aí? Olha, eu sou a favor de ter as escolas próprias do município para atender a demanda de alunos. Esse atendimento através de ONGs e convênios com entidades, elas acontecem justamente por causa da falta de creches para o atendimento dessa demanda. Eu sinto que além das escolas municipais, as escolas estaduais deixam muito a desejar. E eu sinto que muitas crianças acabam saindo da escola incrível, lá para o sexto, sétimo ano, nono ano, e ou não sabem ler ou sabem muito pouco de ler. Uma coisa mais básica, quanto mais matemática, equação do segundo grau, deve pensar. Sim, sim. Nós percebemos a dificuldade que os alunos das escolas, principalmente as escolas estaduais, apresentam. E hoje, as escolas estaduais, a maioria, estão sucateadas. Falta muita coisa nas escolas estaduais e, principalmente, falta aquele compromisso com o saber. O que nós percebemos é que, de ano a ano, os alunos vão passando e o conhecimento, que é a coisa mais importante para o educando, isso não vem acontecendo de uma maneira séria na nossa cidade. Existe solução? Quer dizer, eu sinto que, ano a ano, parece que o aluno cada vez aprende menos, professora. Qual seria a solução para a gente retomar o conhecimento na juventude? Para que eles tenham uma condição? Qual o caminho? É uma pressão maior? É uma militância política maior? É a cobrança diária? Qual é o caminho? O caminho é a falta de vontade política mesmo, né? Porque eu acho que, se houver essa cobrança, elas precisam acontecer constantemente. Hoje, nós queremos, assim, alunos saindo das escolas públicas e podendo frequentar uma faculdade pública, uma universidade pública. E isso daí a gente sabe que só vamos conseguir com uma qualidade real na educação. Que é o que falta, né? O que vem acontecendo nas escolas é que os alunos, eles passam de ano, mas eles não adquirem o conhecimento para que eles possam competir com outros nessas faculdades públicas. Bom, e a senhora é uma militante desse setor, não? Dessa questão da educação? Sim, sim, sempre fui. Porque a escola pública, para mim, tem que ser a melhor. Porque ela não é uma escola de graça, ela não é grátis. Ela é uma escola cara. A escola pública, as despesas são todas dos impostos, através dos impostos que nós pagamos, nós contribuintes pagamos e pagamos caro por isso. Então, a escola pública tem que oferecer a melhor qualidade. Bom, nós estávamos conversando com uma convidada aqui também, e eu comentava que as mulheres não conseguem buscar um apoio, até para as lutas mesmo. Por exemplo, Câmara Municipal, Begina Minita, nós temos apenas duas vereadoras. Na legislatura passada, se não me engano, eram seis. Eleitas mesmo, para esse mandato, nós temos apenas duas mulheres. Como fazer para angariar esse voto para as mulheres? Nós estamos no mês de março, o mês das mulheres. É possível tentar convencer. E por que as mulheres não votam em mulheres, por exemplo, em Guarulhos? É possível, sim, melhorar esse quadro. E eu tenho certeza que quando nós tivermos um número maior de mulheres na Câmara Municipal de Guarulhos, nós teremos uma cidade melhor. Eu afirmo isso com certeza, porque a mulher, ela é mãe, ela é professora, ela é educadora em sua casa. Ela cuida da sua família, ela é cuidadora. Então, se ela cuida de uma família, imagina ela cuidando de uma cidade. Então, o que falta mesmo é uma conscientização. Eu acredito na força da mulher, eu sei que a mulher, ela pode mudar essa história. Ela pode mudar hoje o que nós temos aqui na nossa cidade. Nós tivemos uma cidade onde pode ser melhor para a sua população. Então, se a mulher é mãe, é lógico que ela vai querer o melhor para os seus filhos. A professora, ela foi, inclusive, já candidata a vereadora aqui. E eu queria saber... Ela também é militante de um partido, o PTC aqui da cidade de Guarulhos. Eu queria saber o que ela está fazendo para até ensinar os outros militantes do PTC e o que o PTC está fazendo por ela e para os outros até para compreender essa máquina que é a política. Sim, o PTC é um partido sério. Nós defendemos muito uma cidade melhor e é o que nós sonhamos e queremos. Nós estamos com esse trabalho de conscientização há muitos anos aqui nessa cidade. E nós temos o empenho de cada militante para que nós possamos abraçar essa cidade com carinho e visando o atendimento em todas as necessidades, em todas as áreas aqui da nossa cidade. Muito bacana. E qual é a prioridade do PTC, desse grupo que está no PTC? Qual é a grande prioridade de vocês? Qual é a grande luta para melhorar essa cidade? O que vocês acham que é mais urgente? Educação, segurança, saúde? Como é que vocês estão discutindo isso dentro do grupo de vocês? Nós temos muitos temas importantes aqui que precisam ser melhorados. A educação é um que eu tenho trabalhado muito para que isso aconteça. E temos a saúde. A saúde aqui no nosso município não é bom. Isso daí todo mundo sente, sente na pele. É vergonhoso quando você precisa de um atendimento em saúde e a humilhação que se passa aqui nessa cidade. E a gente acompanha, nós acompanhamos o relato da população e as dificuldades que eles apresentam. Realmente não é bolinho não morar aqui na cidade de Guarulhos. E às vezes a gente vê secretários falando, dando entrevista, dizendo que está tudo maravilhoso, que está tudo perfeito. Não é isso, né, Benjamin? Você vê até o pavimento das ruas. É uma coisa medonha. Sim, sim, a pavimentação aqui, a malha viária aqui, então, meu Deus do céu, é uma vergonha, né? A gente vê que a cidade está crescendo, são vários empreendimentos, imobiliários, tudo. E a cidade não está atendendo a isso porque é um descaso do poder público com relação aos faltos, né, as ruas, tudo. Então, eu acho que nós vivemos numa cidade que ela pode ser melhor em todas as áreas. Principalmente na locomoção, né, para você se locomover aqui dentro de Guarulhos, está cada vez difícil. Bom, estamos no minuto final aqui, foi muito rápido, foi muito bom o papo aqui. Eu gostaria de deixar esse minuto final aqui para a professora Benjaminita, né, ela deixar sua mensagem para as pessoas da cidade de Guarulhos, da sua região. A sua mensagem, olhando para aquela câmera, pode deixar sua mensagem. Sim, a minha mensagem, principalmente as mulheres aqui da nossa cidade de Guarulhos, nós desejamos, queremos que você pense, você mulher, pense o quanto você pode ser importante em todo esse processo. Você que mora em Guarulhos, que deseja uma cidade melhor para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, você pode fazer a diferença, você pode mudar essa história. E esse mês, como nós estamos comemorando o mês da mulher, nós queremos dizer que nós somos mulheres guarulhenses e queremos uma cidade melhor para os habitantes daqui. Ok? Obrigada e até o nosso próximo encontro. Tá certo, você falou bonito, né? Gente, essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Quero agradecer muito a audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.